Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um kit de unha que eu comprei pra fazer unha de gel, unha de fibra. No caso aqui eu comprei aquelas plaquinhas com carimbo pra fazer e chegou hoje tá? Veio antes do tempo, era pro dia entre 25 e 30 de setembro, tá? Hoje é dia 22, então veio antes do prazo. Eu tava muito ansiosa pra que viesse logo, que bom que veio e agora aqui eu vou mostrar pra vocês se veio tudo certinho, vou conferir aqui é o kit tá? Que vem com uma gabine então vamos começar a abrir aqui, junto com vocês o meu kit que eu tava muito ansiosa eu pedi pra minha filha me auxiliar aqui, gravar pra mim, porque é ruim de abrir veio dentro da caixa bem lacradinho, tudo bonitinho só vou conferir se veio tudo certinho olha só gente, eu achei que a plaquinha era pequenininha mas olha como ela é grande vem com carimbo de silicone olha só que legal, vem o carimbinho e vem um cartãozinho embaixo ali, ó olha que legal achei muito bonitinho eu vou abrir pra mostrar tudo certinho pra vocês eu vou deixar o link dos vendedores também aqui embaixo olha só, veio dois silicone ó, dois silicone olha que bonitinho muito bom de usar também esses silicones aqui muito bom de usar aqui você pode ver, ó pra ver o desenho, como vai ser lá embaixo só achei ruim isso, ó gente, que veio grudado depois eu vou ter que limpar pra tirar daí tá, vem uma transparente e uma branca e um cartãozinho aqui vamos deixar aqui, tá e vamos ver a plaquinha eu sabia que umas eram menor umas plaquinhas eram menor que as outras ó, essa daqui é a que eu tinha pedido mesmo tá, que é a P79 essa daqui que é a B06 certinho essa daqui veio de brinde, ó brindezinho aqui veio um esmalte próprio pra carimbo dizia que vinha com a cor branca ou preta podia escolher mas eu não escolhi pra mim, tanto faz, né se fosse branco ou preto ele veio na cor preta veio bem embaladinho tudo bem certinho essa placa era a maior olha que linda a placa olha só era essa daqui mesmo que eu queria veio certinho ela vem com um plasticozinho ali pra tirar depois dá pra não arranhar super bonitinha e veio exatamente as que eu queria as três plaquinhas, tá e essa aqui veio de brinde agora vamos abrir essa daqui vamos ver se aqui veio tudo certinho se não veio faltando nada você vê a gabine que tava no anúncio olha gente aqui é a fibra de vidro vou colocando aqui do ladinho aqui vem as tips vem 100 tips aqui vem mais uma fibrinha de vidro aqui vem mais fibra de vidro é que eu tinha comprado separado 5 metros de fibra de vidro e então elas vieram todas assim acho que veio 5 metros assim aqui a cola pras tips tá? pra unha postiça veio certinho aqui vem uma lixinha banana pelo jeito veio tudo certinho esse daqui é o pozinho deixa eu ver se veio certinho tá tudo lacradinho esse daqui tudo lacrado tá? aqui veio o gel todos lacrado também ó aqui vem mais um gel aqui vem mais um gel eu não olhei o outro estava lacrado mas eu acho que tá lacradinho também todos lacrados aí eu tava querendo muito que viesse cor de rosa esse cortador de tips e veio rosa que eu gosto muito de rosa e eu achei que ia vir na foto do anúncio tava que ele era assim cor de prata prateado e veio rosa gostei muito mesmo muito bonitinho aqui veio o top coat aqui vem o primer aqui vem o primer também aqui vem o mais gel outro gel são cinco gel aqui vem os moldes aqui vem pra fazer o modelo né? o modelo de ser da unha vem esses grampinhos aqui veio o vidrinho também aquele vidrinho tudo bem fechadinho pelo jeito não veio nada com desse tape perfeito aqui vem a outra lixinha aquela de dar brilho por cima da unha o pincel aqui veio mais fibra de vidro aqui veio a lixa que é ligada na luz a minha é 110,220 aqui o manual rosa ela é rosa também muito bonitinha rosa forte olha que linda tá parecendo até que é vermelha no vídeo mas ela é cor de rosa rosa forte eu vou testar também na luz se tá tudo certinho e aqui vem as lixinhas e o o fiozinho de ligar a tomada e agora aqui tem mais tem tem uma pinça que é de apertar também a unha pra fazer o formato de esta tem gente que não gosta de usar né no caso essas presilhazinhas daí pode usar essa daqui veio junto e veio mais um monômer aqui também ele vem bem pouquinho mas eu acho que é isso mesmo porque não tá com jeito de quem virou então acho que vem essa quantidade vem pouquinho mesmo ou pode ter virado mas eu acho que não porque não não tem nada virado ali a caixa tá bem sequinha e aqui agora a caixa com a gabine veio essa essa que tava no anúncio mesmo dessa marca aqui veio bem protegidinha vem até um plasticozinho de tirar ali vem com a parte de baixo também da gabine ó aqui vem o temporizador os tempos certinho aqui liga o fiozinho na tomada e essa partezinha que sai ali as luzinhas de LED veio tudo que tava no anúncio em perfeito estado o vendedor tá de parabéns o Mercado Livre também eu gosto muito de comprar no Mercado Livre eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informações o link do vendedor veio antes do prazo esperado e não veio faltando nada e ainda veio uma o brindezinho né que é aquela outra plaquinha que eu mostrei ali então é isso aí espero que vocês tenham gostado eu super indico é muito bom esse kit e em breve vai ter videozinho ensinando como fazer a unha de gel e a unha de fibra não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e apertar o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos tchau tchau